E aí galera, chegou a época mágica do ano em que todo mundo se reúne, e nada melhor que assistir um bom filme temático ao aproveitar o Natal. Por isso eu separei uma lista com os melhores filmes de Natal que estão na Netflix, mas antes, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever para ajudar o canal. Natal na Realeza Quando herdeiro do trono leva a namorada americana para conhecer a família dele, sua mãe trama um plano para acabar com o relacionamento. A Princesa e a Plebeia Em um encontro do destino, uma confeiteira de Chicago e uma futura princesa descobrem que são idênticas e decidem trocar de lugar. Com essa decisão, suas vidas jamais serão as mesmas. Cartão de Natal Para herdar a empresa da família, uma jovem mimada precisa visitar a cidadezinha de origem do pai e descobrir como funciona a vida fora do luxo. Lá ela vai aprender a valorizar o altruísmo e o trabalho duro. Crônicas de Natal Após causar um acidente com o trinal do Papai Noel, os irmãos Kate e Teddy embarcam numa noite alucinante para tentar salvar o Natal. O Feitiço de Natal Desencantada com a vida, uma talentosa fotógrafa herda um calendário mágico que parece estar prevendo seu futuro E ajudando a conhecer o seu grande amor O Resgate dos Desejos de Natal As cartas de uma pequena cidade para o Papai Noel viraram cinzas por acidente E agora dois elfos precisam recuperar cada desejo para não estragar o dia mais especial do ano Frozen e uma aventura congelante de Olaf Os personagens de Frozen embarcam numa aventura congelante e mágica para encontrar a tradição perfeita de Natal para Elsa e Anna Meu Papai é Noel As coisas se complicam quando o publicitário mata acidentalmente o Papai Noel E precisa fazer de tudo para conseguir realizar as tarefas do bom velhinho sem prejudicar o Natal Shrek bate o sino Quando Shrek pensou que poderia relaxar e curtir com sua família Chega as festas e as surpresas dessa data que é tão especial para todos, menos para ele O Príncipe de Natal O Casamento Real Essa continuação do Príncipe de Natal, que é um ano após ajudar o Príncipe a garantir a coroa Amber retorna para planejar o seu casamento com ele, mas seus gostos simples se chocam com o protocolo real Aconteceu no Natal do Mickey O personagem mais famoso da Disney apresenta três histórias encantadoras e emocionantes para essa data tão marcante Paisagem de Natal A chegada de um novo chefe com um passado oculto mexe com a vida da gerente de um restaurante que ainda se recupera de um fracasso nos negócios O Natal Animal Uma jovem mimada encara uma decisão difícil quando seu novo amigo pede ajuda para salvar um parque O problema de tudo isso é que o dono do parque é seu chefe e muita confusão vai rolar entre os dois O Natal de Angela Na igreja com a família na véspera de Natal, a inocente Angela tem uma ideia extraordinária e comovente Só que isso não será bem visto pela comunidade e alguns problemas acontecerão nessa jornada O Estranho Mundo de Jack Cansado da rotina de susto do Dia das Bruxas, Jack Esqueleto quer espalhar a alegria do Natal Mas a sua perigosa missão colocará o Papai Noel em risco Natal e o Camino Estranhos viram reféns do suposto assalto a uma loja de bebidas na véspera de Natal E várias surpresas os aguardam O Grinch Esse personagem tão icônico estava decidido a roubar o Natal de uma cidadezinha Por estar desacreditado dessa magia Mas com o gesto de bondade da jovem Cindy e sua família Isso poderá ser suficiente para derreter o coração dele Então é isso Se você conhece algum outro filme de Natal, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos Além de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho